Olá papais, mamães, responsáveis, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina e hoje quero contar um pouquinho sobre a proposta da atividade realizada para o vídeo das crianças. O vídeo teve como tema a arte indígena. Comecei o vídeo cantando uma linda canção sobre os indígenas. Sugiro a vocês que ouçam a música com as crianças, podem voltar várias vezes, porque essa música fala sobre a vida dos índios, sobre os cocares, os colares, tocam o tambor, vivem na floresta, vivem de caça e de pesca. Então é uma maneira bastante interessante de aprender os conteúdos da vida indígena através de uma música. Convido vocês também para quem fez as maracás num vídeo anterior sobre arte indígena, música e dança, para acompanhar a canção iniciada no vídeo das crianças. Após a música, abordei o tema habitação. Instiguei as crianças a pensarem sobre os tipos de habitação que vivem os indígenas. Não são as mesmas que as nossas, não é mesmo? Nós moramos em casa, apartamento e os índios também vivem em casas, mas são casas diferentes das nossas. Para eles, as casas são as ocas. Também abordei o tema Maloka. É um nome um pouco diferente, não é mesmo? Mas a Maloka também pertence a tribo indígena e tem uma importância muito significativa, pois lá as tribos vivem em comunidade, fazem suas celebrações e seus rituais. Colocamos no vídeo das crianças algumas imagens representando as ocas e também as Malocas. Mostrem para as crianças, incentivem buscar a diferença entre a oca e a Maloka. Ainda que construída com os mesmos materiais como palha e madeira, podemos ver diferenças no tamanho, principalmente. Após a abordagem da oca e da Maloka, falamos sobre a escola indígena. Contei as crianças sobre a escola que é frequentada pelas crianças indígenas, que, apesar de ser uma escola, não é parecida com a escola que nós frequentamos, as crianças como alunos e eu como professora, por exemplo. Após isso, falei sobre o grafismo. Fiz uma ligação entre o uniforme, que muitas escolas adotam para os alunos e professores usarem, com o uniforme dos índios. Será que eles usam o uniforme? Vocês vão ver lá no vídeo do aluno que aparece um cacique dizendo que o uniforme deles é a pintura corporal. Então, cada tribo adota cores diferentes, grafismos diferentes e vocês até poderão ver que tem uma distinção no grafismo entre as pessoas solteiras e as pessoas casadas, por exemplo. Os índios também, quando vão à caça, procuram pintar em seus corpos aquela marca representada na pele do animal, como a onça, por exemplo. Ou ainda, quando participam de alguma celebração, fazem pinturas diferentes de quando vão caçar. Sugeri também no vídeo que as crianças desenhem os uniformes, será que podemos dizer assim, dos índios? Ou seja, que façam linhas, usem cores e tentem então desenvolver uniformes para quando os índios vão à caça, ou para quando vão pescar, ou ainda para alguma celebração. Peguem uma folha, lápis coloridos, incentive a sua criança a desenvolver através da sua mãozinha diferentes desenhos e diferentes formas de expressão artística através do desenho. Ficamos por aqui! Até a próxima! Tchau!